Meu amigo disse assim, cara, eu tenho a triste tendência de concordar comigo mesmo, né? Tipo, é muito fácil você concordar com você mesmo, a gente tem a coisa do viés de confirmação, né? E como bons técnicos que somos, às vezes a gente encontra, na teoria, vieses de confirmação para as recomendações que a gente faz, né? Aqui tem uma frase importante, só para a gente poder pensar e pensar junto aqui, tá, Rodrigo? A boa engenharia de software é aquela, né, que suporta as mudanças, mudanças de escala, né? Que acontecem, acontecem ao longo do tempo, sem perder a eficiência. Eu acho que essa construção aqui, senhores, é uma construção que eu vou depois até trabalhar melhor em slides com vocês. Essa definição aqui é a definição de engenharia de software, a boa engenharia de software segundo a Google, tá? A Google fala que você tem engenharia de software, a engenharia de software boa é aquela que suporta as mudanças de escala que acontecem ao longo do tempo sem perder a eficiência. São essas três variáveis, tempo, escala e eficiência. E essas talvez sejam as três variáveis que mais influenciam o design. É escala, tempo e eficiência. Tudo relacionado, de novo, à tua visão de engenharia, tá? Tipo, para você poder pegar a proporção. Por exemplo, cara, se eu vou construir um software para ser executado uma única vez, vamos concordar comigo? Se eu vou escrever um software para ser executado uma única vez e vai ser jogado fora, isso não é hipotético, tá? Cara, eu não deveria me preocupar tanto com a legibilidade do código. A legibilidade do código não deveria ser tão importante, né? Cara, se o meu principal argumento para poder suportar, por exemplo, um sistema para poder suportar testes é poder criar uma rede de proteção que me proteja contra a regressão, ou seja, contra a necessidade de você fazer um rollback, se o teu argumento para teste de software é esse, fica difícil você determinar que fazer teste, fazer um projeto, um design que favoreça testes, seja aquele que você vai seguir. Percebe? Então, a variável tempo, combinada com a variável escala, combinada com a variável eficiência. E o que é eficiência? Cara, quanto barato é eu fazer a coisa? Porque o nosso objetivo é fazer a coisa da forma mais barata possível, né? Então, quando você faz projeto de software, nós como programadores profissionais, que a gente está utilizando aí padrões de projeto, porque há softwares que vão resistir ao tempo, né? O que é software que existe ao tempo? É um software que vai se comportar razoavelmente bem frente às mudanças de escala, certo? Sem perder eficiência ao longo do tempo. Agora, tem um ponto que eu sempre falo, e quem me acompanha há algum tempo já sabe disso. Cara, o tempo, a escala, destrói os sonhos. Então, de tempos em tempos, à medida que a escala muda e muito, você vai perceber que algumas decisões que se manteram adequadas, ou se mantiveram adequadas durante um bom tempo, vão perder a validade.